Música 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 Salve salve galera, boa tarde 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 A Infirituba tá na casa Naquele formato certo, tamo junto É isso ai Ha ha, o assunto E o tema da Batalha de vocês É o apelido do nosso querido tênis Certo mano, que é o Tênis de Mil Esse é o tema Tênis de Mil, que é o apelido Lá do Prophecy X Música O que vocês querem ver? Corre! O que vocês querem ver? Corre! O que vocês querem ver? Corre! Minha rima é calma e cega sempre Pra mudar o clima Eu vou falar um pouco e vou falar ainda por cima Porque o tênis de Mil é o que me anima Porque tem que ser Mil pra aguentar o peso da minha rima Ha! Não só o peso corporal Por isso eu vou provando que eu sou o mais real Nós dois é até parecido Só que seu boot não é igual ao meu Então você ficou triste comigo Eu fiquei triste com você com certeza no momento Eu sei que seu boot agora é aquele lançamento É o tênis de Duke Nós é zézico original Por hoje tá quebrada O Mizuno estrala no pé no Natal Então você tem que entender que nós é verdadeiro Vai ficar muito louco porque nós falem dinheiro Mas agora com certeza eu não me nego Deu o Mizuno pra mãe e pro pai Não deixei eles ficarem no chinelo É! O presente do Papai Noel Mas hoje o seu presente vai ser cruel Porque da quebrada eu vim dela Eu vou bater nele e implorar pro meu Mizuno no baile de favela Então comemora lá É mil truta, mil treta e mil corre pra pegar Então uma coisa cê tem que entender É o tênis de Mil que sobe muito alto e depois pisa em você Ah! E depois pisa em você Só que eu não preciso pisar em você para crescer Aê! Porque eu sou inteligente Meu Mizuno já me deixou alto o suficiente Deixou alto o suficiente Com certeza na labuta Só que se você compara comigo não tem altura Mas o vinte para eu encaixo na caixa Então é tem que te ver e hoje vem de graça Hoje vem de graça Só que você vai perder então pede ajuda a Maria das Graças Deixa eu falar para você Eu não tenho altura mas tenho o dobro de talento pra vencer O dobro de talento pra vencer O dobro de massa corporal pra gente poder se entender E agora eu te explico né Totó É que a batalha é de rima Então nós dois não vai cair pro sumô O dobro de massa corporal pra você Muito obrigado! Ai 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 ai, certo, certo Vem por nós, vem por nós, vem por nós! E aí senta, olha aí senta, vem! Então tio, é que as ideias de quebrada Então nós vem explorando 100% a rima rara Cê sabe que esse é o boot e esse é sempre o mais pisado Igual as suas rimas que aqui nunca tá lançado E hoje cê tá forçado, é que as ideias de quebrada Toda vez que nós exploramos isso é a mesma caminhada Olha mesmo, pode vir olhar na cara Porque cê sabe que a bolota do zói nunca sai quebrada Minha rima é igual o Mizuno porque é inédito O lançamento que sempre vai ter crédito Outro papo era mil aqui na verdade Pra quebrada um boot de mil tem mil uma utilidade E eu nem falo de Bombril Por isso que eu rimo e represento o Brasil Pois papo de quebrada você não fala nada Eu tenho um boot de mil e um dia eu vou dar mil boot pra quebrada Da hora com certeza e essa aqui é a caminhada Eu acho que a gente tem que pensar assim nessa parada Além de dar boot cê sabe que essa é a levada Que tem que levar os eventos desse aqui lá pra quebrada É, só que o assunto era boot E se fosse Free Fire e o Zulu não era boot Aê! E eu vou falar quem te iria com Prophecy X Eu ganho essa profecia Cê ganha essa profecia com certeza pode vá Eu tô com o boot da Mizuno e eles vão gritar buiá Então cê pode até entender a rima pode vá Mas tem no Call of Duty do Zulu cê vai ganhar Com certeza eles vão até gritar buiá Porque não tá ranqueado aí é fácil de ganhar Aí eles vão gritar mas de mim nessa fase aqui você não vai passar Mas tudo bem eles podem até gritar buiá Mas a situação é que eu tô com o boot e é o Zuluzão Então na verdade eles olham pro Mizuno e falam Olha nessa fã como ele veio o apelão Ah, como ele veio o apelão Mas o cabo de quebrada é de migão pra Zuluzão Até porque pra quebrada que eu me expiro Eu tenho um boot pra correr de todos esses suspiros E aí é o bumbum Vamos nessa batalha Abulho para Zuluzão Big Mike Terceiro round na casa do jeito que nós gostamos Vamos lá família Com vocês Eu quero ver, eu quero ver Aí é isso aí Aí é isso aí Tira com a mão pro alto Todo mundo no clima Vem comigo, vem comigo, vem comigo Aí, aí, aí Do Mizuno o assunto é esporte e superação E ele vai cair uma luva para o Zuluzão Porque com esse tênis eu vou ganhar o prêmio olímpico Eu vou te quebrar e você disputa o paralímpico Ó, fica tranquilo com certeza é atividade Porque ser paralímpico também é passar de fase Então agora você tem que entender essa visão O prêmio não é consolação Pra eles é superação É superação e eu tenho na vida Consolação que cê conhece é só a avenida Então pode falar que assunto de superação cê não tem pra trocar Porque antigamente era só superação Hoje em dia nós tá conhecendo até a consolação É porque eu vim de casa de Uber, né, irmão? E cê acha que a superação não é parar de andar de busão? Parar de andar de busão Por isso que eu faço parte da aramassa Para bater esse bolo Já que é consolação dentro do busão Eu vou te dar uma surra E cê leva o tênis de consolo Sem problema pra mim Eu posso levar o Gucci pra casa Até porque eu vou tá confortável E pra você poder entender que seu freestyle sai bem sujo E quando é questão de respeito não sai nem maleável Mas pra batalha você já era Vou cantar um sertanejo Você perdeu, amigo, então supera Lança um misuno pra você lançar só uno Tá tranquilo, tio No caso, canta um sertanejo Tá muito bem pela atividade Valeu por ter cantado pelo seu sertanejo Mas muito obrigado pela sua falta de criatividade Palmas, palmas, palmas Parabéns molequeada Vocês são brabo, velho O que que é isso? Suluzão Pigão Pigão finalista Palmas pra essa batalha e pro Suluzão também Que foi demais, mano Gratidão Aí rapaziada, muitas palmas aí pro meu amigo Muito obrigado Muito obrigado Nós tem os solzinhos juntos aí também, tá ligado? E, mano, pra nós é gratificante estar aqui com vocês Acho que em nome de todos os MCs que estão aqui Porque nós nunca imaginamos que as batalhas iam virar essa parada Dentro de uma loja de esporte E vocês curtindo as nossas rimas E é isso aí, mano Tudo que nós falamos de superação, de quebrada É um bagulho que nós vivemos todo dia E nós estamos muito grato, primeiramente, por estar aqui Espero que vocês gostem do restante das nossas rimas É isso aí Às vezes é um verdadeiro sol Pra ter de quebrada mesmo Quem quebra a resistência Às vezes poder colar no evento desse E desenvolver uma personalidade Desenvolver um trabalho legal E pra nós, mano Acredito, pra todos aqui Principalmente pra gente Às vezes é importante olhar Ver isso aqui E do nada a rapaziada chegar ali em cima E ver que tem o nome da gente aqui O lugar A Paulista Muito gratificante mesmo A Paulista